Século XI, aí a gente fala de Baixa Idade Média até o século XV, beleza? Baixa, Baixa Idade Média, séculos XI ao XV, tá? O que é que vai acontecer nesse período? O feudalismo vai entrando em colapso. Qual é o raciocínio? O raciocínio é assim, ó. Tudo que vai caracterizar o feudalismo na alta vai mudando na Baixa. Então quando eu penso em feudalismo, eu penso numa sociedade urbana ou rural? Rural, então o que é que vai acontecendo na Baixa? Urbanizando. Quando eu penso no feudalismo, eu penso numa sociedade comercial ou agrária, o que é que vai acontecendo na Baixa? O comércio vai nascendo. Deu pra entender? Tudo aquilo que caracterizava o feudalismo na alta vai mudando na Baixa. Tá? Quais são os elementos que vão causar essa mudança? O primeiro deles é o seguinte. Quando eu penso no mundo medieval, eu penso no mundo tranquilo ou violento? Por isso que as pessoas viviam trancafiadas dentro dos feudos, tá? Havia constantes guerras e constantes invasões. Ok? Acreditando com muita boa vontade que isso daqui é a Europa, não vem a mangá da minha Europa, não. Ormai. Melhor do que o mapa do Gil 10 Santana. O Brasil do Gil 10 Santana peça uma água viva. Então, considerando que isso daqui é a Europa, eu tenho o continente europeu sendo invadido por pelo menos três grandes frentes até o século IX, tá? Vindos daqui, ó, da Rússia, os húngaros. Vindos daqui, ó, da Península Ibérica, os muçulmanos. Ou sarracenos. E vindos daqui, ó, do norte, de onde hoje seria Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, aqueles países da região mais norte do continente europeu, os vikings. Alguém sabe o que é que significa a palavra viking? Hã? Não. O termo viking, ele é traduzido como pirata. Então, os povos vikings, eles praticavam a pirataria. A região onde eles vivem é uma região muito fria. Como é uma região muito fria, a janela pra fazer agricultura é muito pequena. Vocês entendem isso? Tipo assim, são poucos meses por ano que dá pra fazer agricultura. E são poucas as culturas que se adaptam a isso. Então, a base da civilização viking não é a agricultura. Eles vivem de caça, da pesca, inclusive pesca de baleias, exímios, pescadores de baleia. Coleta e boa parte da renda deles, olha do que é que vinha. Então, eles eram povos saqueadores, ladrões. Quem que eles roubavam? Uns aos outros. Uma tribo atacava a outra tribo e saqueava ela. Aí essa daqui se organizava, atacava essa e roubava. Pronto. Eles vivem saqueando uns aos outros. Tipo isso. Daria muito certo viver aqui no Brasil. Aí o que é que vai acontecendo entre os vikings? Vão surgindo líderes que começam a dizer assim, Negrada, em vez da gente roubar uns aos outros, por que a gente não vai roubar um povo que está mais longe? E aí eles começam a atacar a Europa. Aí eles vão atacar, por exemplo, a França. Eles vão atacar, por exemplo, a Inglaterra. O norte da França é uma região chamada Normandia, porque o povo que vai ocupar aquela região são os vikings. Normandos. Dizem que quando o comandante viking, Rolon, entrou na Europa, ninguém ficou na frente dele. Mas também, meu chapa, quem é que ia ficar na frente de um homem chamado Rolon? Tu ficava na frente do Rolon? Não, né? Fugiu, né? Carreira maior do mundo, né? Pra quem assistiu a série A do viking, o Rolon é o Rolo. Ele é uma personagem real. Ele é uma personagem real, tá? E aí, como os vikings eram grandes navegadores, eles conseguiam saquear cidades que estavam muito distantes do litoral. Porque eles tinham um tipo de barco que conseguiam entrar pelos rios. E aí eles saqueavam as cidades. Quando eles chegavam nas cidades, quem é que estava lá na cidade? Ou camponês, ou clero. E raramente tinha um nobre. A única classe medieval que sabe lutar é a nobreza. Clero não luta. Servo não luta. Então, quando ele atacava as cidades, não tinha quem defendesse elas. Quando eu penso na cidade, a maior parte da riqueza vai estar concentrada onde? Igreja. Então, o que é que o viking fazia? Atacava a igreja, roubava a igreja, matava os padres, gerando um pânico em relação a este indivíduo. O medo que o homem europeu tem do viking na Idade Média, assimilar o medo que você tinha do véio do saco. O mesmo medo que você tinha do véio do saco, era o medo que se tinha do viking na Europa. É por isso que demonizaram o viking. É por isso que quando você pensa no viking, você imagina ele com chifre. E o viking não usava chifre. Colocaram o chifre na cabeça do viking para fazer uma associação entre o viking e o demônio. Fizeram uma demonização da figura do viking. Aí, quando essas invasões acabou, esse ambiente ficou mais seguro. Aí, com o aumento da segurança, foi nascendo o comércio, nasceram nas cidades. Vai surgir uma nova classe social chamada burguesia. Fala. Mas aí é o que eu estou dizendo. Parou. No século IX, essas grandes invasões param. E a Baixa Idade Média vai começar em que século? 11. Então, esse ambiente está mais seguro. Na Alta Idade Média. E vão até o século IX. Aí, na Baixa Idade Média, mais segurança. Renascimento das cidades, renascimento do comércio. Surgimento de uma nova classe social, a burguesia. E aí, a crise, de fato, do feudalismo vai acontecer no século XIV. É chamada crise do século XIV. Isso. Aí, o que eu chamo de crise do século XIV? Três palavrinhas, tá? Se aparecer essas três palavrinhas no intestinal, eu estou falando da crise do feudalismo. Fome, peste e guerra. Fome. A população vai aumentar muito mais rápido que a produção de alimento. E aí, com o aumento populacional exagerado, a população vai passar fome. Um corpo faminto é forte ou fraco? Passível de quê? Muitas doenças causadas pela ignorância e pela falta de conhecimento científico. A sociedade europeia, já disse isso pra vocês, era suja. As pessoas, elas jogavam os dejetos no meio da rua. Nessa mesma rua que tinha dejeto, passava criança, passava animal. As casas eram pequenas, apertadas. Dormia muita gente dentro da mesma casa. No período do inverno, além das pessoas, traziam os animais pra dentro de casa. Então, tudo isso acabava contribuindo pra esse ambiente de proliferação de doenças. Algumas dessas doenças, que eram causadas pela sujeira. Uma das doenças causadas pela sujeira é essa daqui. Essa doença, ela tá intimamente ligada à sujeira. Intimamente ligada à sujeira. Certo? Agora, o interessante é o seguinte. Se tu procurar o significado dessa palavra no dicionário, o que é que tu vai encontrar como sinônimo? Raiva. Por que que uma doença que tá ligada à sujeira tem como sinônimo raiva? Quando as pessoas estavam com dúvidas sobre qualquer cornaidade média, quem que elas procuravam? E aí, o cara chegava. Seu padre, por que que o povo tá morrendo? Adivinha qual era a explicação dele? E Deus tava com raiva por quê? E aí, o que é que essa sociedade ignorante fazia pra tentar diminuir a raiva de Deus? Procuravam bodes expiatórios. Quem são esses bodes expiatórios que a gente vai chamar de excluídos? Quem são os excluídos da Idade Média? Olha aí. Primeiro, prostitutas. Professor, já existia, sempre existiu. Sempre existiu, tá? Outro grupo excluído, homossexuais. Também sempre existiu. Geralmente, quando não tava acontecendo nada, esses grupos, eles não eram bem vistos, mas eram tolerados. Mas quando acontecia uma tragédia dessa que ninguém sabia explicar, era necessário buscar um culpado. Aí a galera acabava pagando o pato. É uma sacanagem, é uma sacanagem punir essas pessoas por causa disso. Mas o que eu vou dizer agora é mais sacanagem ainda. Não, ainda não é isso daqui não. Outro grupo que era perseguido é esse, leprosos. Inclusive, os leprosos, eles eram obrigados a andar com um chocalho na perna. Pra que quando eles se movimentassem, a sinetinha balançar e as pessoas saberem que eles estavam chegando e sair de perto. A simples visão do leproso era considerada repugnante. É sacanagem isso daqui, mas a maior sacanagem é isso daqui. Deficientes. No mundo medieval, as pessoas acreditavam que a deficiência física era causada pelo pecado. Se você pecou, você foi castigado com a deficiência. Ou então, esse castigo pega no seu filho. Eu te imagino o que ia ser deficiente na Idade Média. Primeiro, que era um mundo totalmente não adaptado às necessidades do deficiente. Segundo, que ele era culpado de pecado. Ele era culpado de pecado. Tipo isso. Tipo isso. E um grupo que eu gosto demais de fazer referência é esse daqui. As bruxas. Quem é a bruxa medieval? Primeiro, tira da sua cabeça essa ideia de associar a bruxa com a mulher bonita. Isso é coisa do cinema. Ok? Nunca viu nos filmes bruxa bonita? É. Pronto. E são bruxas bonitas, né? Então, essas bruxas bonitas é do cinema. Mas no imaginário do mundo medieval, o que é a bruxa? Geralmente é uma mulher de meia idade. Então, eu não vou pensar nessa mulher como uma mulher nova. Uma mulher cabelo assenhado, nariz pontiagudo, verruga no queixo, mãos ossudas, parecendo a mão de um animal. Então, geralmente, quem é essa mulher? Ou uma solterona, uma mulher que não casou. As mulheres no mundo medieval casavam muito cedo. Geralmente, quando a menina tinha a primeira menstruação, o pai já casava logo. Por que ele casava a menina quando ela tinha a primeira menstruação? Para não correr o risco dela perder a virgindade com quem não deveria. E, geralmente, o casamento dela não era amor. O casamento dela era uma troca. O pai dela ou o irmão dela trocava ela por alguma coisa que era interessante para ele. Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de dizer, porque, às vezes... É, pronto. Essa imagem aí, ó. A do cinema é diferente, né? Eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de dizer, porque, às vezes, a gente tira um pouco da inocência, da mística da coisa. Mas todos vocês já são adultos, não vão sofrer com isso, não. Tem uma coisa. Talvez algumas das meninas aqui passaram por isso. Tem uma coisa que se faz, um ritual de passagem chamado debutar. Já ouviram isso? Algum de vocês fez baile debutante? De 15 anos? Quem fez? Fez. Trocou de vestido, foi apresentada para a sociedade. Aqui, dali, é uma formazinha bonitinha de leiloar você. O debut, a mulher... Obrigada. A mulher, ela não trabalhava. Ela dava trabalho. Então, quando o pai podia se livrar, ele se livrava. E uma das formas dele se livrar, ele era apresentar. Me perdoe, eu não estou querendo dizer isso diretamente com alguns de vocês, mas apresentar a mercadoria para possíveis compradores. E como é que eu faço isso? Com baile debutante. Eu chamo todos os homens solteiros disponíveis e mostro. Está aqui. As qualidades delas são essas. Antigamente, no baile debutante, falava das qualidades da menina. Ela toca piano, ela fala francês. Ela sabe bordar, ela sabe costurar. É oferecer. E, quando a menina saía de casa, porque ela arrumava um marido, o pai dava um dote. É uma espécie de compensação financeira. Porque o pai parou de ter essa responsabilidade e jogou para o outro. Então, ele dava um dote. É claro que hoje os pais de vocês não precisam mais pagar dote para os maridos. Mas, é possível, as casadas aqui, que já são casadas, que o pai tenha custeado boa parte da festa. Não sei. Mas, é um costume, ainda. Que o pai dá... Isso. Isso. Entendeu? São reminiscências. Que ainda vem dessa sociedade, onde a mulher um peso, porque ela não trabalhava, ela dava trabalho e custava. Então, quando o pai se livrava, passava para alguém e ele tinha que dar o dote. Aí, muitas mulheres que ficavam solteiras, solteironas, tinham essa fama de bruxa. Ou, então, as que ficavam viúvas. Ser mulher na Idade Média não era nada fácil, porque ela, geralmente, servia aos pais e depois ao marido. Casava muito cedo. Casava com alguém que não amava. O casamento dela, geralmente, era com alguém bem mais velho do que ela. A primeira relação dela era um estupro e, provavelmente, todas as outras também. Ela não sentia prazer sexual, porque o prazer sexual era tido como demoníaco para a mulher. O primeiro filho dela era uma criança tendo uma criança. E, ao longo da vida dela, ia ali e paria enquanto pudesse. Enquanto pudesse. Praticamente um filho por ano. Se ela tivesse sorte de parir muito, porque era muito comum ela morrer no parto de algum dos filhos. E aí, o cara casa de novo. E segue a vida. Então, quando uma mulher dessa ficava viúva por algum motivo, ou porque o marido morreu, foi pra guerra e não voltou, enfim, trocou ela por outro, ela dizia, graças a Deus, me livrei do traste. Vou tentar viver sozinha. Como esse comportamento não era um comportamento muito aceito, geralmente, pra poder fugir da língua do povo, ela saía da cidade e morar no comecinho da floresta. Nem perto demais da cidade pra não encher o saco dela, nem longe demais dentro da floresta pra não ser muito perigoso. É por isso que a gente associa muito bruxa à floresta. A bruxa da floresta. A bruxa lá dos bosques, mora na floresta. Geralmente, essa mulher tinha que sobreviver. Então, ela aprendia a fazer receitas com ervas, raízes, fazia os trabalhos pra poder sobreviver sozinha ali. E aí, quando tava tudo de boa, ninguém encheu o saco dela. Mas, quando aconteceu um negócio desse, uma doença dessa que ninguém sabia explicar, é a bruxa da floresta. Essa mulher era capturada. Geralmente, ela era torturada pra confessar a bruxaria. E aí, quando ela confessava, ela era executada, geralmente, na fogueira. Coisas que não se sabia explicar. Por exemplo, a colheita não foi boa, deu uma doença, uma praga. Bruxaria. As crianças tão morrendo. Bruxaria. Geralmente, tinha uma explicação. Mas, como eles não tinham conhecimento racional, científico, aí eles atribuíam isso a forças maléficas. Tá? A esse tipo de coisa. A peste negra não é só deitar a colheita. Sim, as doenças. Agora, de todas as doenças, a peste negra teve um impacto maior. Por que a peste negra teve um impacto maior? Pelo volume de pessoas que ela matou. Quando uma colheita dessa dava numa aldeia, sei lá, a aldeia tem 400 pessoas, morria 50. E, geralmente, os 50 que morriam, eram os pobres. Então, esse tipo... Hã? A colheita não foi fatal. É fatal, é fatal, mas não se compara à peste negra. Não se compara à peste negra. Certo? Então, geralmente, eram os pobres. Então, essa explicação casava. Agora, a peste negra, meu chapa, ela matou 70 milhões de pessoas em 5 anos. Em torno de um terço a um quarto da população europeia. Vamos pensar assim, de cada 3 pessoas, uma morreu. Vamos fazer algumas comparações. Primeira Guerra Mundial. 4 anos de guerra. 20 milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial. 6 anos de guerra. 40 nações envolvidas. 50 milhões de mortos. Peste negra matou 70 na Idade Média. É um negócio tão louco, tão intenso, que muita gente acreditava que era o fim do mundo. Muita gente acreditava que era o apocalipse. E outra coisa. As explicações de Deus com o pecado desses grupos aqui vai por água abaixo porque ela estava matando o príncipe, ela estava matando o rei, ela estava matando o padre. E aí como é que eu vou dizer que é a raiva de Deus contra os pecados desses aqui? E aí aquelas explicações foram por água abaixo e vai começar a estourar revoltas, principalmente camponeses. As revoltas mais famosas aconteceram na França. E um outro elemento que vai contribuir para o fim são as guerras. Entre essas guerras, destaca para uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Essa guerra foi travada entre quem? França e Inglaterra. O motivo. O rei da Inglaterra era rei na Inglaterra e senhor feudal na França. Então, lá na Inglaterra ele queria o poder na mão dele, mas na França ele não queria dar o poder para o rei. Então vai haver a disputa de um território francês que pertencia ao rei da Inglaterra. E aí estoura a guerra. Essa guerra dura, na verdade, 116 anos e ela não é ininterrupta. Ela não é direta. Tem pausas, tem tréguas. E qual é a grande importância dessa guerra? Para a gente fechar, preste atenção. Quando ela termina, você tem um rei mais forte e você tem uma nobreza mais fraca. Então você vai ter um processo de centralização do poder. E a formação das chamadas monarquias absolutistas. Tanto na França quanto na Inglaterra. É um conflito entre França e Inglaterra disputando territórios. Qual é a importância dela para o fim da Idade Média? E ao final dela eu tenho um rei mais forte e uma nobreza mais fraca. Então eu vou ter centralização do poder. Ok? Aí vai se formar as monarquias absolutistas. Na França e na Inglaterra. Tudo bem? Sim, ele era rei na Inglaterra, senhor feudal na França. Mas aí o rei da França vai tomar o controle do território. A França vai vencer essa guerra. Aí outra informação importante sobre essa guerra. Nessa guerra tem uma personagem curiosa. Quem é? Joana Dark. Quem era Joana Dark? Mulher que se escondeu? Tá, mas depois todo mundo descobriu que ela era mulher e ela continuou participando da guerra. Tá? Joana Dark vai liderar o exército francês. Ela era uma simples camponesa. Pergunta. Era comum mulheres participarem da guerra? Eram mulheres camponesas liderarem um exército? Como é que essa mulher, que era uma camponesa, conseguiu liderar o exército da França? Hum? Usando o único argumento possível de usar naquela sociedade e aquela sociedade aceitar. Qual? Religioso. Ou religioso. Provavelmente se Joana Dark chegasse para o pai dela e dissesse, deixei. Então, pai, eu não nasci para ser esposa. Eu não nasci para ser mãe. Eu quero viver outra cor da minha vida. O que é que o pai dela ia fazer com ela? Casar ela à força, expulsar ela de casa, botar ela num convento. Então, o que é que Joana Dark fez? Utilizou a religião. Surgiu na França uma lenda que a França seria libertada pelas mãos de uma virgem. Aí Joana Dark disse, opa, tá certo pra mim. Ainda tá tudo ok aqui. Aí ela começou a divulgar a ideia que estavam ouvindo vozes. Que estavam falando com ela. Que estavam aparecendo pra ela em sonho. E aí ela vai liderar o exército. O resto é uma mistura de sorte e alguma habilidade militar. Mas, de fato, ela liderou um exército. E conseguiu expulsar os ingleses do território. Quando Joana Dark expulsa os ingleses do território, o que é que o rei da França faz? Entrega ela para os ingleses. Como é que o rei da França, que foi ajudado por Joana Dark, entregou ela para os ingleses? Porque ela tinha uma liderança muito forte no exército francês e isso causava medo. Aí, na Inglaterra, Joana Dark deixou de ser considerada a mulher que ouvia a voz de Deus e passou a ser considerada bruxa. Foi levada a julgamento, foi condenada e foi executada na fogueira. Duzentos anos depois, a igreja percebeu o erro. Se arrependeu, reabilitou Joana Dark, beatificou, canonizou e santificou. Hoje ela é santa. Santa Joana Dark. Diga-se de passagem uma das santas mais populares entre os franceses. Joana Dark, assim como muitas mulheres da época dela, não aceitaram muito bem o destino que lhe era imposto. E tentou mudar essa realidade. Muitas mulheres fazem isso. Inclusive, aqui no Ceará, nós temos uma personagem interessante que vai no mesmo caminho. Não, não é a Bárbara de Alencar. Quem é a nossa Joana Dark? Eita! Vai, fruta! Rapaz! Tu és de onde, mano? Do Piauí. Do Piauí? Não, não é a Maria Bonita, não. A Maria Bonita, eu acho que ela é pernambucana. Ou é pernambucana ou é paraibana. A Joana Dark, cearense, é a Jovita Feitosa. Nunca ouviram falar da Jovita Feitosa? Só na Vinícius. Hã? Adivinha por que a Vinícius se chama Jovita Feitosa? Isso. Jovita Feitosa é uma cearense que vai tentar lutar na Guerra do Paraguai. Como o Exército Brasileiro não permitia mulheres, ela se disfarça de homem. Corta o cabelo, bota um chapéu de homem, uma roupa de homem e vai se alistar. Hã? Tipo a Mulan. E vai se alistar. Aí ela passa, né? As pessoas ficam me perguntando algumas coisas que eu não tenho resposta, né? Os meninos perguntam como é que ela fez para esconder... Não sei. Não tenho a menor ideia. Mas acho que a voz não, porque tem homem que tem a voz fina. Mas como é que ela fez para esconder as mamas? Não sei. Pois é. Pois é. É possível. É possível. É possível, né? Que ela tivesse mamas pequenas. Tem mulheres que não têm mamas muito desenvolvidas. É possível que ela tenha feito o que muitas mulheres do interior fazem, né? Que é usar faixas, né? Para deixar bem apertado. O fato é que ela foi, se alistou, estava para ser mandada para a guerra quando descobriram. Quem descobriu? Uma outra mulher. Por quê? Porque vocês são assim, perceptivos. Vocês são terríveis. Vocês conseguem perceber coisas que nós, os abestados, não percebemos. E eu posso provar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que aqui dá certo. Não, aqui. Acho que aqui é melhor. Estou procurando um negócio aqui mais específico. Deixa eu ver o teu estojo. Adi, eu vou mostrar para vocês a diferença entre homem e mulher. É algum. É. É. É ego, cara. Você também não tem. Porque ele não vai nem fazer. Deixa eu ver o teu. Tu tem. Eu acho que aqui vai. Ó. Olha só. Diferença entre homem e mulher, tá? Que cor é essa? Salmão. Porra! Tá aí, queimei a língua. Tu sabia que isso aqui era salmão? Sabia. Mentiroso. Tiroso. É. Homem não fala isso. Não fala. A gente encheu de rosa. Se fosse normalmente, eu teria falado rosa. Mulher que tem essas percepções. Eu já sabia que o senhor ia frescar, eu falei. Pronto, tá aí, ó. Tá aí. Desafio dois. Violeta. Relaxa. Relaxa. Entendeu, brother? Não me pergunte. Pergunte pra elas. Elas é que complicam a vida. Vente água. Meu amigo, eu já disse. Eu não sei se eu disse aqui nessa sala. Meu amigo. Vamos lá. Quantos sabonetes você usa no seu banho? Cara. Três. Três? Caramba. É, pro corpo, pra cara. Ah, só de mim. Quantos sabonetes você usa no seu banho? Três. Mas, elas têm um negócio chamado pré-shampoo. É um shampoo antes do shampoo. Ele ia ter uns obrigatórios que é, né? Aí, a menina disse, deixa aí. Mas, professor, usar o mesmo sabonete que os em cima ou os embaixo? Eu disse, deixa aí. Minha filha, é só não esquecer a ordem. Os primeiros em cima e os embaixo. Não, eu tô... Esqueça a ordem que tá tudo certo, né? E o piracé em barra, né? É, eu não gosto de negócio de sabonete líquido, não. Aí, vamos lá. Vamos lá. A Jovita, ela estava andando numa feira pública e uma mulher começou a desconfiar que ela não era homem. Aí, deu um jeito de chegar perto dela e encostar nas mãos, né? O que é que ela fez pra encostar nas mãos, eu não sei. Quem sabe ela disse assim pra Jovita? Bate, peitinho, e aí... Descobriu. Descobriu, né? O fato é que o caso de Jovita foi revelado, foi ao ministro da guerra, e aí ele decidiu que ela não iria. Dizem que ela ficou tão deprimida que foi um dos motivos da morte dela, tá? Jovita, Joana e diversas outras mulheres não aceitam o destino que as sociedades impõem até hoje. Em muitas dessas sociedades a gente vê casos como esse, de mulheres... Ou se essa mulher que ousou desafiar aquela sociedade, né? E várias outras, Malala e várias outras, são exemplos disso, tá bom? Questões? Sim, da Guerra Sem Anos. Tem alguma questão pra tirar dúvida? Ela fingiu, mas ela foi descoberta e continuou liderando o exército. Questão 13, questão 14, página 145. A questão 3, ó, observe a figura e leia o texto a seguir. É a representação da sociedade medieval, tá? Enquanto as batalhas selvagens da nobreza feudal dominante preenchiam a Idade Média com seu ruído, o trabalho silencioso das classes oprimidas minava o sistema feudal por toda a Europa Ocidental, criando as condições nas quais estava cada vez menos espaço para os senhores feudais. É verdade que no campo os nobres senhores seguiam seu modo de ser, atormentando o servo, chafurdando no seu suor, cavalgando sobre suas plantações e estuprando suas mulheres e filhos. Tem aí a fonte, ele pergunta. Sobre o sistema de trabalho, sobre o sistema, aliás, sobre o sistema tratado na figura e no trecho acima, marque a opção correta. Eu sei qual é a, inclusive, a sua dúvida. Você marcou a letra B. Vamos lá. Qual é o... Questão número 3. Qual é o erro da letra B? E coisas de uniform, tá? Essa questão é da uniform. Coisas de uniform. Português. Português. Olha o português do item B. O trabalho das classes oprimidas foi de... É encontro ao desmoronamento do sistema feudal. De... É choque. É como se eu estivesse dizendo que as classes oprimidas estavam contra o desmoronamento. Elas estavam a favor. Então, qual seria a expressão correta? O trabalho das classes oprimidas foi ao encontro. Sacanagem da uniform. É sacanagem da uniform. Certo? Aí, o item correto. A burguesia da cidade tinha dinheiro. Isso era uma poderosa arma contra o feudalismo. Pois, no padrão econômico feudal do início da Idade Média. Se é início, é alta. No início da Idade Média, quase não havia lugar para dinheiro. Lembra? É uma economia monetária. Então, quando muda essa sociedade, quando começa a aparecer o comércio, aparece a burguesia, aparece o dinheiro, essas classes vão minando o sistema feudal. Ok? Outra dica dessa questão, já que pediram. De qual é o vestibular? Unifor, estilo Enem ou estilo tradicional? Estilo tradicional. O vestibular que vocês vão fazer, que parece o Enem, a Unicristus. A Unifor, estilo tradicional. O que é que significa isso? Questões com vícios. Um dos vícios mais comuns, mais comuns. Eu não estou dizendo que é regra, eu não estou dizendo que sempre acontece. Mas um dos vícios mais comuns da Unifor, resposta correta, é a maior. Olha. Olha se tem algum outro item, assim. Na Unifor, isso é muito comum. Na Unifor, isso é muito comum. Se for para chutar. Não sei te dizer nas outras áreas e não quero correr esse risco. Mas, em história, isso é muito comum. Não vai dar sempre certo. Mas, se eu não sei, eu vou fazer. Entendeu? Qual é a outra? A burguesia só existia na taxa, né? É. Mas ele não está dizendo que a burguesia existia na alta. Ele está dizendo que o dinheiro não existia na alta. Ok? Qual foi a outra que você pediu? A quatorze. A quatorze. A palavra feudalismo carrega consigo vários sentidos. Entre eles, pode-se apontar aqueles ligados a... Aí o item é... Formas de economia de subsistência pré-agrícola. O que é uma coisa pré-agrícola? Antes da agricultura. Ah, exato. É. Aí não tem sentido. Tá? Então, sociedades marcadas por dependência mútua e assimétrica entre senhores e vassalos. Seria horizontal. Mas não necessariamente simétrica. Simétrica é diretamente proporcional. E não era isso. O susserano, ele é, digamos assim, mais importante do que o vassalo. Agora o vassalo não trabalha pra ele. Tá? Não é servo. Não é servo. Não é servo. Mais alguma? Posso dar por encerrado isso daqui? Hein? Encerrado, né? Vou falar rapidinho sobre islamismo pra gente fazer a questão 15. Tá? Não vou copiar a matéria de islamismo pra gente poder avançar pra idade moderna. Mas vou falar rapidamente sobre islamismo. Ok? Islamismo é uma religião monoteísta que vai surgir durante o período da Idade Média. Certo? É por isso que a gente fala de islamismo na Idade Média. Porque essa religião, ela vai surgir na época que o mundo vivia a Idade Média. Tá? Quando eu falo de islamismo, tanto faz eu dizer que alguém é islâmico, quanto muçulmano, quanto maometano. Esses termos aqui são sinônimos, tá? Chamar alguém de islâmico, muçulmano ou maometano, ok. O que é que você não deve associar? É uma associação errada. Islâmico, islâmico e árabe. Por quê? Hã? Como é? Esse é o diferencial. Hã? Qual é a diferença? Isso daqui é religião. Árabe. Isso. Isso daqui é etnia. Ok? É islâmico quem professa a fé islâmica. É árabe quem tem a etnia árabe. De forma que nem todo islâmico é, e nem todo árabe é. Tiago, me diz um povo que é islâmico e não é árabe. Turcos. São islâmicos, mas não são árabes. Dá um exemplo de um outro povo que é islâmico e não é árabe. Iranianos. Tiago, o iraniano, ele não é árabe? É não, ele é persa. Ele é persa. Não é árabe, tá? Tiago, dá um exemplo de árabe que não é islâmico. Tem árabe que é judeu. Tem árabe que é cristão. Tem árabe que é ateu. Ok? Hã? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ok? Então, tem árabe que não professa religião nenhuma, fé nenhuma. Tudo bem? Mas é árabe. Tem a cultura árabe, é da etnia árabe. Tá? Aí, vamos lá. O islamismo, ele é a religião que mais cresce no mundo. Atualmente, o islã tem aproximadamente 2 bilhões de seguidores. 1 quarto da população do planeta. O que mais cresce no mundo. O cristianismo ainda é a maior religião, mas o islamismo tem crescido muito. Um dos motivos do islamismo crescer tanto é porque, entre as famílias cristãs, o número de filhos tem diminuído. A tua bisavó teve 2 meninas, a tua avó teve 6 e a tua mãe teve 2. Então, no ocidente cristão, as famílias estão cada vez menores. No mundo muçulmano, ainda é muito comum famílias grandes. Então, por uma questão de números, em algum momento, talvez até o final desse século, se nada mudar, o islamismo se torna a religião predominante no planeta. Isso tem assustado muito o ocidente cristão. É por isso que a gente vê crescer alguns sentimentos ruins em relação aos islâmicos. Por exemplo, a islamofobia. Islamofobia, a intolerância em relação ao islamismo, tem aumentado muito. Por causa de vários fatores, um deles é esse. O número, né? O número de muçulmanos. O islamismo é uma religião monoteísta abraânica. O que significa isso? Vem de Abraão. Então, existe uma relação muito forte entre islamismo, cristianismo e judaísmo, tá? Inclusive, na Bíblia, para quem não lembra disso, Abraão tinha uma esposa chamada Sara e ela não tinha dado filhos para ele. E ele estava ficando velho. E Sara estava preocupada que o marido não tivesse uma descendência. Aí Sara, uma mulher gente boa, deixou Abraão se deitar com um escravo, chamada H. Do relacionamento entre Abraão e H, nasceu uma criança, chamada Ismael. E aí, depois, Deus concede a Sara o dom da gravidez. E aí Sara engravida, de Isaac. Como Ismael era mais velho que Isaac, Sara tinha medo de Ismael ser preferida em relação ao filho dela. Aí ela expulsa H e Ismael. H e Ismael vão dar origem aos povos islâmicos. E Sara e Isaac vão dar origem aos povos judeus. Então, as duas religiões, na Bíblia, elas têm um tronco comum. Elas têm um tronco comum, certo? Para quem não sabe, por exemplo, os islâmicos respeitam mais a Virgem Maria do que os evangélicos. Existe todo um capítulo do Corão dedicado à Virgem Maria. E eles acreditam em Jesus. Eles só não acreditam que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é um profeta que veio antes de Maomé para anunciar a vinda desse. E o profeta mais importante seria Maomé. O islamismo. Então, eles não acreditam que o salvador ainda não está vindo. É, não existe a ideia de um salvador. Existe o profeta de Deus que é Alá. Certo? Pronto, é isso. A frase que resume o pensamento deles. Só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Os judeus é que ainda acreditam na vinda de um salvador. Porque eles não aceitaram Jesus como salvador. Aí, hoje a maioria dos islâmicos se encontra em que parte do mundo? Qual é a parte do planeta onde está a maior parte da população muçulmana? A Ásia. Ásia. Qual é o país do mundo que tem mais muçulmano? Indonésia. Em ordem, Indonésia, Paquistão e Índia. A comunidade muçulmana na Índia, maioria ou minoria? Minoria, mas é uma minoria de 150 milhões de pessoas. É só o Brasil. Certo? Mas, por que eu estou falando isso? Porque eu fico profundamente preocupado. Isso é uma questão que pergunta para você. Dos países abaixo, qual é o que tem a menor população muçulmana? Aí, a questão é botar a Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Indonésia. Acho que a possibilidade de você marcar Indonésia é muito grande, porque na sua cabeça só tem muçulmano no Oriente Médio. Tá? Existe muçulmano na Ásia, existe muçulmano na África. Todo o norte da África é muçulmano. Todo o norte da África. Teve uma questão da Unicristo, eu acho que ela está aí, essa questão da Unicristo, que ele falava sobre a religião do Egito, que é antiga, né, que era o politeísmo, não sei o quê. Aí ele diz que hoje o Egito não tem mais essa religião. Aí pergunta qual é o grupo religioso predominante do Egito, que são os sunitas, islâmicos sunitas. É do capítulo 1. É do capítulo 1, certo? Eu não tenho que duvidar. Pronto. Então, todo o norte da África é muçulmano. Marrocos, Líbia, Egito, Todos esses países do norte da África são muçulmanos. É a chamada África Branca ou muçulmano, tá? Tem muçulmano na Europa... Por quê? Porque a cor da pele do muçulmano é mais clara do que a cor da pele do africano. Então chama-se África muçulmano ou África Branca, tá? Na Europa, os países que tem mais muçulmanos, Alemanha, França, Bélgica. Grande concentração de muçulmanos nesses países, ok? Muitos deles fugidos de guerras, conflitos no Oriente Médio. Houve uma grande migração de sírios para a Europa por causa dos conflitos na Síria nos últimos anos, tá? E no continente americano, alguém sabe qual é o país que tem mais muçulmano? Na América, o país que tem mais muçulmano é os Estados Unidos. Incrivelmente, né? Ironicamente, os Estados Unidos... É o que tem mais muçulmano. Aqui no Brasil, nós temos muçulmanos? Aonde é que eles se concentram mais? Na região sul. Região chamada Tríplice Fronteira. Tríplice Fronteira. Aqui no Ceará, nós temos um muçulmanos? Tem. Tem até um negócio. Temos. O que nós não temos ainda aqui é mesquita. É. Que é a igreja. É, eles se reúnem em locais para praticar suas orações. Mas nós já temos aqui no Ceará. Tem mesquita aqui em Recife, tá? Como é que eu vou dividir a história do islamismo? Arábia pré-islâmica e Arábia islâmica. Arábia pré-islâmica. Antes da Égira. Cuidado! Como a gente referencia a nossa história no nascimento de Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo. Aí a gente tem uma tendência a pensar que o islamismo começa com o nascimento de Maomé. Não é. Quando Maomé recebeu a revelação de Deus, ele já estava com 40 anos. Ok? Então eu vou dividir a história do islamismo em antes da Égira e depois da Égira. A Égira é o evento que marca o início, tá? Na Arábia pré-islâmica, os povos árabes. Como é que eu vou dividir esses caras? Em beduínos e corais xiítas. Quem são os beduínos? São os nômades. Onde é que eles vivem? No deserto. O que é que eles fazem? Criam animais. Qual é o animal mais importante? Camelo. Camelo é tão importante que eles medem tudo em camelo. Inclusive as mulheres. Inclusive se você tiver curiosidade de saber quantos camelos você mede, tem um site chamado Camel Calculator. Você coloca lá os seus dados. Ah, já sei. Você coloca lá os seus dados. Não vale quantos camelos. Eu acho que é... O nome do site que tem isso aí é o Camel Calculator. Oi. Eu estava ali mexiado. Oi. Eu me lixo. Aí, no Carnaval, eu estava num de dez pessoas. E aí, a maioria, muitos, que tinham vivido bastante, chegou nesse assunto de Camelo, de viajar para outra região e tal, que não podia deixar de velho sozinha. Aí, um amigo novo, você vê, o anus, deixa eu trocar com o France ou um camelo. Aí eu sei que Resultar, ó A missão da noite era tentar Identificar quanto valia um camelo Pra saber quanto valia na própria das mulheres Se o camelo for um camelo Tipo assim, de premiação Ele chega a custar Perto de milhão Mas o preço médio de um camelo O preço médio é na casa de 4 mil, 5 mil dólares É caro É caro, tá Então assim, o camelo é extremamente importante Os beduínos Os beduínos Gato vale 66 camelo O outro tá calculando Também ali, quantos camelos ele vale Camel calculator Agora pronto Vai acabar a minha aula o povo pesquisando Os camelos aí, quanto vale Vamos lá Os beduínos, eles vivem no oásis Todo mundo sabe o que é um oásis? É uma região do deserto que tem o que? E aí eles migram de um oásis para o outro, tá? Aí, nas cidades, quem vive são os coraxiítas A cidade mais sagrada A cidade mais sagrada é a cidade de Meca Árabes Beduínos, árabes Beduínos e coraxiítas Aí, olha só Olha só Presta atenção Earth Presta atenção Em Meca Antes do islamismo A caaba Que é isso aqui que você tá vendo É a casa dos No plural Deuses Porque os árabes Antes de Maomé Eram politeístas Tudo bem? Na caaba existiam os ídolos Eram mais de 3 mil ídolos Mais de 3 mil deuses Meu amigo Você pode ser ateu do jeito que você for Não é possível que com 3 mil deuses Não tenha um que Já tá É Se você gosta de dançar pagode na sexta-feira à tarde É um deus do pagode na sexta-feira à tarde Entendeu? Enfim Algum te agradava Aí como era que acontecia? Os beduínos iam até Meca Faziam comércio Quantos caminhos? Vai Ele tá ali assustado 63 Olha aí Porra Você é quase Você é quase uma cáfila, né? Quase um conjunto de caminhos Tem que falar Qual é o valor máximo É 110 E um valor mínimo É o tamanho do 100 Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os muçulmanos Eles valorizam mais as mulheres mais cheinhas Então se a mulher for maior Ela vale mais camelo Se a mulher for menor Ela vale menos camelo Se você for uma gordinha Você vale uma ruma de camelo Se você for uma magrela Você vale duas cabritas Duas cabritinhas Ó Voltando pra cá Então É nesse ambiente Que surge a figura do Maomé Tá? Aí o Maomé vai receber a revelação E vai começar A recitar Os versos Que formam o Corão Presta atenção Maomé não escreveu nada O Corão foi escrito Depois dele Tudo bem? Ele recitava Ele dizia Que Deus estava revelando Essas verdades pra ele E aí Maomé vai pregar isso Na cidade de Meca Só que os comerciantes Expulsam eles de lá Quando Maomé Expulso de Meca Esse evento Chama-se Égira E marca o início Da história dos muçulmanos Tá? De Meca pra Medina Aí em Medina Ele vai formar um exército Volta pra Meca Derrota os comerciantes Invade a Caaba Destrói os ídolos E implanta o islamismo Aí quais são os cinco fundamentos Principais do islã? Primeiro deles Submissão total a Allah Segundo fundamento Principal do islã Caridade Todo islã Que tem por obrigação Ser caridoso Terceiro fundamento O jejum Que é o sacrifício Tem que jejuar Principalmente no mês de Ramadã Que é considerado O mês mais sagrado pra eles Quarto fundamento A oração Tem que orar cinco vezes ao dia Com a face voltada pra Meca Onde é que eles fazem a oração? Em qualquer lugar Inclusive Um dia se você for Um desses países muçulmanos Se você estiver saindo do aeroporto Sei lá Pra ir pro seu hotel Ah, tem Você vai No mesmo aeroporto Tem um Tem pra fazer Pronto Você tá dentro do táxi Pro hotel lá em Dubai O cara encosta o carro Desce Vai rezar E você fica lá E ele faz isso de boa Que é a cultura deles Não pode beber da alcoólica Nos hotéis você encontra Para os estrangeiros Mas nos países muçulmanos De uma forma geral Bebida alcoólica é proibida A oração acontece nas mesquitas Que é o correspondente a uma igreja Na mesquita praticamente não tem móvel Você reza de joelho No chão E em posição de submissão total Que é com a cabeça baixa Tá É Outra coisa Antes de entrar na mesquita Tem todo um ritual de purificação Não só a mão A mão O rosto Algumas orações que você recita Geralmente É tipo isso Geralmente as pessoas são chamadas Para a oração É através de torres enormes Que é uma coisa que é Muito comum em toda a mesquita Que são os minaretes Esses minaretes Tem alto-falantes Aí os mulás Ficam recitando trechos do Corão E as pessoas vêm para a oração Homens e mulheres rezam separados Não rezam juntos Tá E o último fundamento É o raj Que é a peregrinação à Meca Meca é a cidade mais sagrada E se você não for muçulmano Você não pode entrar em Meca É tanto que tem duas Duas rodovias Indo para a Meca Se você for muçulmano A rodovia passa por dentro de Meca Se você não for muçulmano Ela contorna Provavelmente vai ter algum tipo de problema Quem sabe prisão Porque é solo sagrado É solo sagrado E o que é que existe De tão sagrado lá Isso O que é isso aqui A pedra negra O que é a pedra negra É um meteorito Que Allah mandou para a terra E que os muçulmanos Acreditam que ele tem Uma função muito específica Alguém sabe qual é? Alguém sabe qual é? O principal objetivo Desse meteorito Por isso que ele é chamado De pedra negra Retirar o pecado da humanidade É por isso que ela é negra Porque ela está cheia de pecado E por isso que as pessoas Tem que ir para lá E olha aí na imagenzinha A quantidade de gente Nas datas religiosas Meu amigo Se você tiver um ataque cardíaco Você não cai Você fica lá Até o povo ir embora Entendeu? Porque é muita gente Mahomet vai morrer Pouco tempo depois De implantar o islamismo E aí os muçulmanos Vão se dividir Em duas grandes correntes Shiitas Sunitas A maioria dos muçulmanos No mundo são o que? Sunitas Mais ou menos Quantos por cento? Quase noventa por cento O resto é Shiita Tá? Quais são os dois países Que concentram a maioria dos Shiitas? Irã e Iraque O resto do mundo muçulmano? Sunita Arábia Saudita? Sunita Bahrein? Sunita Indonésia? Sunita Os povos nigerianos Que são muçulmanos? Sunitas A maioria absoluto Sunita Ok? Aí vamos lá Diferença imbecil Que se criou Shiita Radical Sunita Moderada Ok? Pelo amor de Deus Não pense assim Não é radicalismo E moderação Basta você pensar o seguinte Se a maioria dos muçulmanos Do mundo são Adivinha o que é Que a maioria dos grupos Terroristas são? Sunitas É lógica, pô Se a maioria dos muçulmanos São sunitas A maioria dos terroristas São sunitas Estado islâmico Sunita Sunita Quando o estado islâmico Domina uma região Que é predominantemente sunita Tem alguns xiitas Mas é predominantemente sunita Quando o estado islâmico Domina uma região Que tem xiita O que é que eles fazem? Matam Não O estado islâmico Sunita radical Não aceita xiita Porque eles acham Que os xiitas Eles conhecem a fé E mesmo assim Professam a fé errada Quando o estado islâmico Domina uma região Que tem cristão Aí ele chega pro cristão E diz desse jeito Você quer se converter? Se o cristão quiser Ele sobrevive Se não quiser Ele é crucificado Mas quando ele domina Uma região de xiita Mata Eu vi um vídeo É tipo isso Ele conhece a fé Mas professa errada Não Não é É isso Nenhum nem outro Tem xiita radical Tem xiita moderado Tem sunita radical Tem sunita moderado Eu só quero que tire da cabeça De vocês a ideia Que xiita radical E sunita moderado E eu estou usando como exemplo O estado islâmico Vou já chegar nesse ponto Eu vi um vídeo Eles tem divergências Em relação a interpretações religiosas E por aí vai Eu vi um Católicos e evangélicos É mais ou menos isso Aí vamos lá Eu vi um vídeo Galera do estado islâmico Parando Uns caminhoneiros Aí ele manda o cara descer Aí ele diz Deixeita Recite tal trecho do Alcorão Se o Não é nem não souber Se der a interpretação errada Eles executavam Então Estado islâmico É sunita E tudo que você não pode chamar Estado islâmico É de moderado Ok? Então É possível que sim Porque é considerado infiel Certo? Mas A radicalidade deles Grandes é com os xiitas Com os xiitas Tá? Aí vamos lá Então o que é que difere? Tem dois elementos fundamentais Que diferem xiitas e sunitas Primeiro elemento de diferenciação Quem deve liderar os islâmicos Para os xiitas Só quem pode liderar os islâmicos É alguém que descende diretamente de Maomé Então tem que ser um parente Ou seja Para os xiitas Os muçulmanos hoje poderiam ter uma liderança? Não Porque não existe mais familiar de Maomé vivo Isso Pronto Quando Maomé morreu Existiam alguns descendentes Maomé ele teve filha Tinha gente da família dele Então os primeiros califas A palavra califa em árabe significa sucessor do profeta Então os primeiros califas Tinham alguns que eram da família de Maomé Então os xiitas defendem Que quem pode liderar os islâmicos Quem pode ser califa São os descendentes de Maomé Os sunitas dizem que qualquer fiel Inclusive Pode Pode Inclusive Ó Vamos lá De novo Maomé morreu Xiita e sunita Xiita não é moderado Sunita não é radical Tem xiita moderada E tem sunita radical Então o que é que difere? Quem pode liderar o islã? Para os xiitas Só parentes de Maomé Certo? Hoje em dia Os xiitas acreditam na possibilidade de um califado? Não Porque não tem mais parente de Maomé vivo Os sunitas acreditam que sim Inclusive O estado islâmico Queria colocar um califado O estado islâmico tinha um califa Chamado Abubakar Que foi morto pelos americanos Certo? Porque Os sunitas acreditam que qualquer um Pode suceder o profeta Maomé Não precisa ser da família Essa é a primeira diferença A segunda diferença O que ler? Xiita só leu o Corão Os sunitas Além do Corão Também leem as sunas O que são as sunas? São livros que falam sobre o profeta Maomé Mas que a gente não pode dizer Que aquilo que está ali Foi o profeta Maomé que falou O que está no Corão Foi o que o profeta Maomé falou O que está nas sunas É atribuído ao profeta Mas a gente não pode assegurar Que foi ele que disse Por isso que existe essa treta enorme Entre xiitas e sunitas Ok? Os sunitas Eu gosto de falar Eu gosto de fazer assim Porque eu acho que fica fácil na cabeça Católico e evangélico Evangélico só lê a Bíblia Xiita não lê outra coisa Evangelista não lê outra coisa O livro de referência dele é a Bíblia Católico além da Bíblia Lê outras coisas Lê São Tomás de Aquino Lê Santa Teresa d'Ávila Lê as encíclicas papais Lê, enfim Lê outros pensadores cristãos Além do que está na Bíblia Então se você lembra disso Fica fácil saber o que é chito e o que é sunita É, eles não acreditam na infalibilidade papal Aí vamos lá Depois da morte de Maomé O que vai acontecer com os muçulmanos Se expandem Eles vão se expandir para onde? Para a Ásia Para o norte da África E vão entrar pela Europa Certo? Aí No senso comum Senso comum acha o islâmico intolerante O que é que vai cair no teu vestibular Para quebrar tuas pernas Se tu não prestar atenção nisso que eu estou dizendo Para o vestibular Essa expansão islâmica Ela se baseou na tolerância Tolerância Eles não impuseram a religião deles a ninguém Eles não impõem A dominação que eles estabelecem é comercial Mas não impõe a cultura Então se tiver lá A expansão foi baseada na intolerância É errada É uma casca de banana É tolerância Segunda coisa importante dessa expansão Como eles conquistaram um território gigante Que ia da Ásia para a Europa Eles trouxeram coisa de um lugar para o outro O europeu teve contato com muita coisa Através dos muçulmanos Coisas que os muçulmanos levaram para a Europa Que o europeu não sabia usar e não tinha acesso Bússola Astrolábio Pólvora Veio através dos muçulmanos Porque era conhecida na China há muito tempo E na Europa medieval não se usava isso Então muitas coisas que o europeu teve acesso Foi através do contato com o muçulmano Então essas duas palavrinhas são fundamentais Que é a tolerância e a difusão cultural Macho química, pô Os muçulmanos trouxeram conhecimento de alquimia Que os europeus não tinham, pô Muitas substâncias químicas Que a gente vai passar a usar Vem através do contato com os muçulmanos Que é um ano O açúcar O que seria da matemática ocidental Se não fosse os algarismos arábicos Então o conhecimento dos muçulmanos Em relação a ciência Estava ano a luz à frente dos europeus São duas facções São duas vertentes do islamismo Aí outra coisa Ainda em relação a esse lance do conhecimento Pera aí, pera aí que eu me lembro Esqueci Foi Aí vamos lá Mais recentemente Quais são as discussões? Não vai dar tempo para entrar em outra matéria não Então eu vou segurar aqui no islamismo até o finalzinho É... Cabeça reta não está mais funcionando não Pera aí, macho Pronto Hoje em dia Qual é a grande discussão em relação ao islamismo? Nós estamos vivendo um conflito Agora que vai envolver Povos islâmicos Que é o conflito na faixa de Gaza Tá? Esse conflito Ele é um dos capítulos De um negócio chamado Questão Palestina Que é um negócio gigante Que começa com a criação do Estado de Israel em 1948 E a não criação do Estado Palestino E de 1948 até os dias de hoje Essa área que foi destinada aos palestinos Ela foi sendo Em diversas guerras tomadas por Israel Tá? Os israelenses ampliaram enormemente o seu território Através de várias guerras A guerra de independência de 1948 A guerra de Suez de 1956 Onde eles derrotaram o Egito e alguns outros pais árabes Tomaram a península do Sinai Né? É... Aí eles já devolveram a península do Sinai Aí teve a guerra de 67 Que é a guerra dos seis dias Em seis dias eles vão derrotar os países da chamada Liga Árabe E vão também aumentar o território deles E tem a guerra de 73 Que é a guerra do Yom Kippur Ok? Foi o conflito onde Israel teve mais perto de ser derrotado Mas venceu Israel nunca perdeu um conflito para os povos Para os povos muçulmanos que lutaram contra ele Certo? A questão atual Não coloca Israel contra outros países árabes A questão atual é na Palestina Desde a década de 60 Surgiu na Palestina organizações que querem a libertação da Palestina Certo? E de vez em quando os palestinos se revoltam com a presença israelense no seu território Já aconteceram as chamadas intifadas O termo intifada pode ser traduzido como guerra de pedras Porque é um conflito extremamente assimétrico entre os palestinos Que não tem um exército regular Que não tem uma força de defesa E Israel que é uma das maiores potências militares Então em muitas dessas revoltas você via jovens Com paus e pedras na mão Enfrentando um tanque Por isso que intifada é traduzido como guerra de pedra E esse último capítulo aconteceu quando o Hamas Que é uma organização considerada por uma parte grande do mundo como terrorista Mas nem todo mundo considera terrorista E que atua na faixa de Gaza Coordenou um ataque contra assentamentos judeus No dia 7 de outubro Se eu não me engano E aí Israel aproveita esse ataque E utiliza o argumento do direito de se defender O que não é errado Ok? Para poder fazer um ataque muito poderoso Contra o que eles chamam de bases do Hamas Na faixa de Gaza Mas que afeta de forma absurda a população da Palestina De outubro para cá Já foram quase 30 mil pessoas executadas 50 mil E boa parte disso mulheres e crianças 30% das crianças da faixa de Gaza são órfãos Os pais morreram A faixa de Gaza fica na Palestina Então hoje Dois pontos importantes Em relação à questão do islamismo É o terrorismo e a islamofobia O terrorismo Vai ficar muito forte A discussão em relação ao terrorismo Depois do 11 de setembro O terrorismo existe há muito tempo Mas depois do 11 de setembro A ideia de terrorismo Ela se tornou assim Um problema para o ocidente E isso tem estimulado a islamofobia E essa islamofobia tem crescido muito Principalmente na Europa E o crescimento dela tem estimulado Governos de extrema direita Então você tem Partidos de extrema direita Que estão se fortalecendo Com o discurso anti-islam Estão ocupando vagas em parlamento Estão ocupando governos E estão com essa postura Mais intolerante Inclusive na Áustria Nós vamos ter eleição Esse ano Para o governo austríaco E lá Um dos partidos mais fortes É um partido de extrema direita Anti-islam E aí Quem talvez salve A Áustria Um partido que surgiu Recentemente Que foi fundado lá E está fazendo A grande oposição A esse partido de extrema direita Alguém sabe que partido é esse? Não, chapa O partido da cerveja Partido da cerveja O cara que fundou O partido da cerveja Ele é Cantor de rock É humorista E médico E médico Era, mas aquele dali Foi para um caminho Totalmente diferente O Zelinsky, né? Que você estava se referindo É o Zelinsky? O Zelinsky é da Ucrânia Esse que eu estou falando É da Áustria Depois procura aí Partido da cerveja É o que está fazendo A grande oposição A extrema direita Austríaca Né? A cerveja A fé maria, mas Pelo amor de Deus A fé maria, mas Pelo amor de Deus Não Dá para mim não Essa parte Não me lembro Já começou a A partir da de médio Ainda é na Ainda é a A partir da de médio Até o século 9 Aí quando essas invasões Acabam O ambiente fica mais seguro E aí a sociedade Não é mudando Então é final da Idade Média Da alta É O Milen é Como é O Milen O Milen Ele é economista É O Milen é economista Sintética É Com o seu Atenção Pessoal E Acho que Não é É ou não O Ramaz Ele recorre ao terror Como estratégia de luta É isso que vocês Têm que entender Porque o termo terrorismo Ele se tornou um termo Tão Absurdo Depois do 11 de setembro Que as pessoas não entendem Que o terror O terror é uma estratégia de luta E geralmente o terror É o recurso que sobra Quando tiram todos os outros Uma coisa que você tem que pensar Muito clara É que não é a opção inicial De qualquer um se explodir Então geralmente você recorre a isso Quando falta qualquer outro recurso Mas eles vão Crem naquele negócio Que você morreu Crem Agora Eu dizer Que o Ramaz É um grupo terrorista Ou recorre ao terrorismo Não significa Que dizer Que eu estou Critimando A nossa unidade E não É tudo Porque assim Eu diria que o Ramaz É um grupo terrorista Que usa o terror Como estratégia de luta Mas ele é mágico Que um grupo terrorista Ele é uma expressão De uma passada Agora O que ele faz é errado O que Israel faz reagindo A ele é muito mais errado Porque com um monte Se não aceita Tá bom Tchau Tchau Eu tô com um monte de aula Eu tô com um monte de aula de graça De E-F-E-2-L-E-T-O E aí Eu tô com um monte de aula, vou fazer um monte de aula de graça Eu vou fazer um monte de aula de graça Aqui É, é, redação do Moto Mil, é só pegar a mesma coisa que ficava fora e botar o outro. E aí, eu tô falando alto, eu tô com o outro. Não, tá. Quando eu vou fazer redação, eu vou fazer na cura mesmo. Porque pra ele já é treinado. Agora, fala um negócio... Não, não pode usar. 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 Não dá, não. Todas, todas. Não dá, não. Ai, eu não sei como é que vou fazer. É, marca de gelo não, pode não. Não pode não. Tem uma piseira junto, tá viu? Não tem. Tem que ser transparente. 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 Tem que ser transparente.